O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 207, 208, 212 e 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe dissimulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Aston Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pisciani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade, então aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional, ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então, estou só citando dois votos, que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta, eu queria só lembrar que quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número assim bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos, significa uma projeção de 213 e, portanto, eu considero como 13, 2, 1, 3. É os 27 dentro de 65 projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje, a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. E, infelizmente, a nota triste do dia de hoje foi o vazamento que nos parece produzido de uma pretensa fala do vice-presidente da República, que eu acho que macula a sua própria história, rasga uma fantasia e assume o papel que antes poderia estar escondido de patrocinador e maior beneficiário desse golpe parlamentar, desse golpe dissimulado. Eu acho que é uma nota triste, porque imagino que o vice deveria guardar, pelo menos, a liturgia do cargo. Não me consta que ele seja, que tenha nenhuma bola de cristal para presumir que ia ser a votação de domingo. Então, ele pode ficar desmentido no domingo e um pouco sem saída, porque, uma vez desmentido o que ele disse ontem, só sobraria para ele, talvez, a renúncia ao cargo de vice-presidente da República, porque vai ficar um mal-estar muito grande, patrocinar. Como? Se o presidente passar por impeachment, ele deveria renunciar? Eu creio que sim. Na minha opinião, depois de assumir a conspiração, o mínimo de coerência com o que ele fez é, uma vez derrotada a conspiração, ele renunciar, porque vai ficar um clima absolutamente insustentável, insuportável. Não tem como, né? O mínimo que ele teria que fazer é ter, pelo menos, não sei se a grandeza ou a inteligência, do ex-vice Itamar, que esperou, como ele deveria ter esperado, que a consequência do impeachment viesse a colocá-lo na cadeira para a qual o povo não o colocou. Mas ele se precipitou e, a exemplo daquela carta que já ficou famosa na política brasileira, hoje, agora não foi a carta, foi o WhatsApp falado, onde eu acho que se quebra qualquer respeito pela liturgia. A relação que era antes educada, apenas educada, como o senhor falou da última vez, o senhor deu uma entrevista, agora nem mais isso é possível, o senhor acha? Não há educação para conspiradores. Eu acho que os conspiradores não têm nenhum código de ética. O nome já está dizendo, conspirador. Então, na minha opinião, eu não reconheço qualquer código de ética e de procedimento a alguém que, à luz do dia, sem nenhuma reserva, conspira desse jeito. Eu imagino que ele pode ter feito aquela declaração vestido com uma faixa presidencial na frente do espelho. Então, talvez por isso ele estivesse falando. O senhor acha que um pretenso vazamento, por que o senhor acha que ele vazaria isso? Porque, assim como a carta, na minha opinião, não foi vazamento. Na minha opinião, alguém, algum assessor dele, que eu não sei quem é, imaginou que isso poderia criar um espírito do já ganhou e, portanto, ser passado assim. Tanto que ele diz que enviou equivocadamente. Não fica muito bem para o vice-presidente da República, que pretende ser presidente indireto, dizer que se equivocou. Então, ele, na verdade, transformou o processo de impeachment, onde ele não deveria participar, até porque há um ano, são palavras dele colocadas no Twitter, ele deixou claro que não havia nenhum motivo para impeachment, mas faz exatamente um ano e dias, ele parece que confundiu o processo de impeachment com uma tentativa de eleição indireta, onde ele está cabalando votos, distribuindo cargos, prometendo cargos para cabalar votos nesse processo. Eu acho muito feio isso para a história dele. Você falou com a presidente quando o inicial de invasão. Como? Você falou com o presidente, depois o inicial de, o que ela comentou? Ela ouviu algo? Ouviu, ficou, como todos nós, perplexos. Aliás, como muitos de vocês da imprensa, também perplexos. O que ela comentou, hein? Não, é primeiro que eu não gosto de comentar as palavras da presidente. Eu prefiro dizer... Mas o sentimento é? O sentimento é de perplexidade. Um sentimento de profunda tristeza por ter, querendo ou não, um companheiro de chapa, que na verdade nunca disse sequer que rompeu com o governo, porque a gente conhece casos clássicos do vício que rompe, que nem rompeu com o governo e agora revela. Como ele já começa na gravação, se desculpar, né? E vocês mesmos sabem, como eu, há um mês, estou reservado e contido para não ficar claro aquilo que eu estou revelando agora, uma semana, daquilo que não vai acontecer. Eu acho muito ruim, assim como aquela carta foi muito ruim, eu sou à vontade para dizer que eu tenho uma relação sempre boa, mas a atitude eu acho deplorável. Se ele não aceitar... Qual o impacto disso na votação do plenário? Como? O vazamento. Qual o impacto desse vazamento? Eu não sei porque ele aconteceu hoje. Na verdade, a concentração de hoje era na comissão. Mas eu acho que mesmo aqueles que não gostam do governo da presidenta Dilma e que estavam torcendo, eventualmente, pelo impeachment, aliás, eu já vi alguns da imprensa falarem que realmente, se se esperava alguma coisa que pudesse aprofundar a crise do lado de cá, ele conseguiu produzir alguma coisa que pode ser o tiro de misericórdia no processo de impeachment. Voltando ao resultado da comissão... Se houver mais manifestantes a favor do impeachment do que contra... Como? Se houver mais manifestantes a favor do impeachment do que contra... Aonde? Nas ruas. O senhor acha que quem segura o impeachment no Congresso tiver mais manifestação a favor do impeachment do que contra? Olha, primeiro que... Eu não sei se isso que você está pressupondo vai acontecer. Eu estou vendo, enquanto está tendo a votação na comissão, um ato fortíssimo com artistas e intelectuais. De uma certa forma, esse processo do golpe dissimulado acabou reagrupando, eu diria, todo aquele movimento das diretas já. Eu diria que esse é um movimento filho das diretas já. Insisto, ele é bem mais amplo do que o PT ou os torcedores do governo da presidenta Dilma Rousseff, ele, na verdade, são aqueles que sabem que nós estamos com apenas 31 anos de democracia ininterrupta no Brasil. E já é o mais longo período de democracia. Portanto, qualquer ameaça a isso, na minha opinião, é isso que fez juntar. Você vê que fizemos ato dia 18, fizemos ato dia 31, hoje tem um outro ato. As pesquisas não mostram esse apoio ao governo que o senhor está falando. Não, mas as pessoas não confundem. Bom, não mostram também nem ao Temer, nem ao Aécio, nem a ninguém. Mas mostram que não apoiam... Não, mas eu já... Não, repare. Só que impeachment não é remédio para impopularidade. É claro que pesquisa todo mundo tem, nós sabemos que a taxa hoje de popularidade do governo, até pelas dificuldades da economia, está na casa aí de 10, de 12, de 13%, dependendo da região. Na região Nordeste é bem superior a isso. Mas eu acho que o que assustou e que talvez tenha precipitado a posição do próprio PSDB de dizer que não aposta em eleições, que prefere o caminho, vamos dizer, do golpe dissimulado, foi quando eles devem ter tomado conhecimento dessa pesquisa que mostrou que o Lula e a Marina pontuam bem e que os candidatos do PSDB não estão bem. Então, eu... Isso pode inviabilizar a governabilidade? Não, eu creio que não, todo mundo tem juízo. Eu acho que todo mundo tem instinto de sobrevivência e espero que depois de domingo, encerrado e barrado esse processo de impeachment, o bom senso volte a reinar. Da nossa parte, seguramente estaremos com a sandália da humildade, que eu acho que pós esse processo não cabe rancor e raiva, ao contrário, cabe compromisso com o Brasil, com a nossa gente, com a economia brasileira e estar disposto com aqueles que enterrem esse processo que tem atrapalhado o Brasil nos últimos 15 meses, que é da busca incessante da derrubada da presidenta, e a gente passa a tentar uma agenda propositiva que resgate o crescimento econômico e gere empregos, que é disso que o pessoal precisa. O senhor não acha que a Câmara, se o governo ganhar essa votação no domingo, a Câmara não pode continuar insistindo, já que tem outros nove processos lá para serem analisados? Se quiserem continuar atrapalhando o Brasil, podem. É por isso que eu digo que eu espero, do lado de cá, humildade, do lado de lá, serenidade, para não continuar numa pauta que já há 15 meses, repito, atrapalhe o Brasil, em vez de ajudar o Brasil. Se quiserem persistir, o julgamento será do povo. E eu acho que a última pesquisa revela que o maior partido, ou pelo menos o partido que pontua mais na oposição que é o PSDB, acumulou muito pouco nesse processo. Outros nomes começaram a pontuar que, na minha opinião, não representam um futuro melhor para o Brasil. Então, eu espero que, serenado depois da votação de domingo, existe humildade aqui e bom senso do lado de lá. Ministro, só voltando para o resultado.